Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Agora que já começaram as vossas aulas, certamente nas vossas escolas, em casa, vamos ter aqui outras propostas também de atividade física. Então, vamos começar com o aquecimento e hoje vamos fazer o jogo da estátua. Vamos fazer o jogo da estátua com palmas, por isso eu vou batendo palmas e vamos andando no espaço que temos ao som das palmas, ao ritmo das palmas, ok? Vamos lá! Vamos fazer palmas para a estátua com palmas. Tens que parar também. Vou ver, estás a mexer, estás a mexer. Outra vez, outra vez. Ok, agora vou só bater palmas e és tu quem para. Ok, a próxima estátua só podes ter um apoio no chão. Vamos lá ver se consegues. Um apoio, não te esqueças. Equilíbrio. Próxima estátua, três apoios no chão. Três quartos do teu corpo no chão. Eu só tenho duas. E tu? O que é que fizeste? Duas mãos e um pé? Ou fizeste dois pés e uma mão? Ou inventaste outra coisa qualquer? Com o rabo e duas mãos? Dois pés e um rabo? Então, tantas ideias. A seguir, cinco apoios no chão. Cinco partes do corpo no chão. Falta e tal. Cinco partes. Cinco partes do corpo no chão. Ok? Já tens a duas posição? Está a atuar? Confere bem se são cinco partes. Várias limpações. Cótese. Duas mãos, dois pés, um joelho. Dois pés, duas mãos. Dois pés, dois joelhos e uma mão. Podemos tirar um pé e colocar uma mão. Podemos virar ao contrário. Dois pés, o rabo e duas mãos. Ou podemos tirar os pés e colocar os cotovelos e as mãos. Tantas ideias. Ser criativo. Última vez de todas, vais ter seis partes do corpo no chão. Bora lá. Seis partes do corpo. Conta bem. Seis. Já estás? Mas, várias opções. Dois pés, dois joelhos e duas mãos. Dois pés, dois joelhos. A cabeça e uma mão. Podemos também virar ao contrário. Dois pés, o rabo. As mãos. E a cabeça. Ok? E haverá, de certeza, outras ideias que tu conseguiste fazer. Vamos agora fazer um bocadinho de condição física. E vamos começar com a precha. No chão. Apoia-te nos teus cotovelos. E mantém a posição direta. Vai respirando. Aperta bem o teu abdominal. Pergunta a alguém se estás mesmo direitinho. Estás mesmo direitinho? Não deve estar nem assim. Nem assim. Mantém-te direitinho. Mais cinco segundos. Aguenta. Respira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Vamos fazer o outro exercício. Subir montanhas. Já o fizemos na primeira aula. Vamos ver se te lembras. Colocar as mãos no chão. Colocar os pés lá atrás. E o joelho bem, bem cá para cima. E vamos fazê-lo quarenta vezes. Ok? Prepara. E vai. Um. Dois. Cinco. Dez. Onze. Vinte. Trinta. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Respira. Mais um exercício. No chão também. Vamos fazer abdominais. Se calhar, alguns de vocês fazem este tipo de abdominais na vossa escola. Mãos em cima das conchas. Pés à largura dos ombros. Cabeça. E olhar dirigido para cima. E vamos subir as mãos envolvendo os braços. Ok? Um. Dois. Três. Solta o ar fora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Se os teus pés estiverem a levantar, podes prender por baixo do sofá, de uma cadeira ou poderá bem que tu segure. Continua. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E stop. Ok. Vais agora buscar folhas. Vais ter que pôr pausa no vídeo e depois voltas aqui. E nas folhas que eu já esteve aqui preparadas, vais colocar números. Número um. Dois. E por aí fora, até ao número nove. Ok? E depois, vens aqui à sala, ao espaço onde tu estás, e vais colocar no chão. Da seguinte forma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fica assim um quadrado, três por três. Depois, vais buscar umas folhas e vamos complicar um bocadinho. Para os mais pequeninos, peço aos pais que ponham apenas frente, trás, direita e esquerda. Para quem já consegue, a partir do terceiro ano, conseguem certamente fazer da seguinte forma. N significa norte. Vamos pôr o norte. Estou aqui ao cima, ao dois. Depois, S, de sul. Vamos colocar cá em baixo. Oeste. Vamos colocar lado esquerdo. Este. Lado direito. Temos o nosso jogo montado. Um jogo de misto de orientação, com alguns exercícios. Vou pedir-te agora que te loques no número sete. Estás em cima do número sete. Ok? Vou fazer o primeiro contigo. E os outros? Eu creio que sejas tu a descobrir. Ok? Por isso, depois vais ter de fazer pausas no vídeo. Eu vou avisando-te. Estamos todos em cima do número sete? Então, vamos agora. Duas casas para norte e uma para este. Vamos lá ver. Duas para norte. Norte é para ali. Uma. Duas. E uma para este. Para aquele lado. Cheguei ao meu ponto. Em que número é que estás? No dois. Ok? Vamos ver agora o que é que está por baixo do número dois. E o que é que vamos ter que fazer. Olha. É um exercício à nossa escolha. Começou o primeiro. Logo um exercício à nossa escolha. Então, agora eu vou escolher fazer... Ora... Mas como eu vou saltar na corda? Quem não tem corda em casa... Quem não tem corda em casa não faz mal. Salta de pé juntos no lugar. Ok? Quem tem corda em casa? Pode fazer. Dez saltos à corda. Vou fazer cá atrás para não destruir o meu jogo. Ok? Dez saltos. Um. Ok. Volta ao sítio onde estava. Ao número dois. E agora sim, vais ser tu sozinho a fazer o percurso. Depois... Vamos parar. Vou dar um tempo. Ok? E ver se tu chegas ao sítio certo. Vamos fazer... Uma casa para sul. E uma casa para oeste. Vou repetir. Uma casa para sul. E uma para oeste. Não me lembrei que chegaste? Já lá estás? Ok? Uma para sul. Uma para oeste. Uma para sul. E uma para oeste. Deve estar no número quatro. No número quatro agora, o que tens que fazer é... rolar. Quem não tem nenhum colchão em casa, pode fazer rolar. Conseguem ver aqui? Sim? Então... Podem rolar simplesmente no bote de chão. Quem tem um colchão ou quem consegue fazer no espaço que tem, em cima da alfadas, pode fazer uma camarota à frente. Pés juntos, braços esticados. E agora, em que número é que estávamos? No quarto. Vamos voltar ao nosso jogo. Agora vamos fazer duas casas para este. Este. E uma casa para norte. Duas para este. E uma para norte. Ok? Duas para este. Uma para norte. Duas. Uma. Duas para este. Uma para norte. Ok? Já estás aqui? Ponte. Quem é que se lembra como é que se faz a ponte? No vosso chão. Deitadinhos. Barriga para cima. Empurra bem o chão. Quem conseguir fazer a ponte de cima, que eu sei que aí a gente consegue, ou encostar de uma parede, pode também fazer. Está aqui deste? Ok. Volto ao teu número 3. Agora vamos. Duas casas para sul e uma casa para oeste. Duas para sul. Uma para oeste. Duas para sul. Uma. Duas. Uma para oeste. Deve estar agora no número 8. Pé que sim. O pé direito. Dez saltos. Ok? Volto ao número 8. Vamos complicar um bocadinho. Uma casa para norte. Uma casa para oeste. Uma casa para norte. Atenção que a ordem agora é muito importante. Uma casa para norte. Uma casa para oeste. Uma casa para norte. Está? Vamos lá ver. Uma para norte. Uma para oeste. Uma para norte. Deve estar no número 1. Vamos ver o que é que temos que fazer no número 1. Joelhos ao peito. Ok? Está em cima. Dez vezes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tens outros números ainda. Vamos fazer. Vamos agora. Duas. Uma casa para este. Uma casa para sul. E uma casa para este. Uma para este. Uma para sul. Uma para este. Está? Conseguiste? Ok. Este. Sul. Este. Estás no número 6. 6 tesouras. 10 tesouras. Ok? Vamos fazer o último. Um para norte. Um para oeste. Um para sul. Um para norte. Um para oeste. Um para sul. Estou a ver. Está? Um para norte. Um para oeste. Um para sul. Aqui vou eu. Um para norte. Um para oeste. Um para sul. Cheguei ao número 5. Vela. Ok? Vamos fazer as velas. Atrás. Lembras-te como é que era? Está em cima. Pé esticado. Bracinhos ao lado. E aguenta. Ok. Fizemos hoje com alguns exercícios. Por baixo. Podes fazer com outras coisas. Tens aqui um jogo. Podes fazer. Faça o momento em família. Com outras coisas que tu queiras. Ok? Vamos só fazer os alongamentos finais. Eu me vou sentar aqui em cima do jogo. E começamos com a borboleta. Costas direitas. Joelhos ao máximo que tu conseguires no chão. Troca. Uma perna dobrada. A outra esticada. E lá na frente. O máximo que tu conseguires. E troca. 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 Não te esqueces de mexer todos os dias. Não seja só um bocadinho. Ok? Vou deixar de ser um desafio final. Para poderes fazer em família. Se tivés este material. Um copo. Pode ser de plástico ou outro. Que não parta lá em casa. E uma bola. Tens mesmo. Vamos ver se eu consigo demonstrar. Colocamos o copo aqui. E a bola tem de saltar. Uma vez no chão. Ok? Quero ver quem é o elemento da família mais rápido a fazer. Acho que não vai ser a minha vez. Mas eu vou acreditar que vocês conseguem. Ok? Consegui. Ok? O copo caiu. Mas eu consegui. Tá? Podem pedir alguém para segurar. Mas nunca em descer. Bom. Já está. Bom desafio. Treina. E mexe-te. Fica em casa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.